No Vale do Aço, o pai e a avó da menina de 4 anos abusada sexualmente estão sem saber o que fazer para superar esse drama. A criança teve a coragem de contar os abusos para a diretora da creche onde estuda, na cidade de Ipatinga. O Conselho Tutelar e a Polícia Civil estão no caso para apurar as denúncias de crime de estupro de vulnerável. Segundo as investigações, o suspeito é o padrasto da vítima que está foragido. A razão de não mostrar o rosto desta mulher é de preservar a neta. A menina de 4 anos contou que foi vítima de abusos sexuais. O suspeito é o namorado da mãe, um homem de 27 anos. Eu fiquei assustada porque eu não imaginava que isso estava acontecendo. Para mim, desculpa. Ela pegou e chegou e falou comigo, nós chamamos a criança aqui para a sala da diretora e ela falou para a diretora, está doendo o bumbum, mas dói mais aqui na parte da frente. Aí a diretora perguntou, mas por que dói na parte da frente? Aí ela falou assim, é porque o namorado da minha mãe enfia o dedo lá dentro e dói muito. Aí eles chamaram o conselho tutelar, ela repetiu para o conselho tutelar a mesma coisa que falou para a diretora, né? Que o namorado, o marido da mãe dela, enfiava a mão nas partes íntimas dela, o dedo e doía muito. E também falou para os policial que foi acionado. Aí na hora que eles chegaram lá para mim, eles pegaram e me questionaram sobre isso, se eu sabia. Então eu fiquei surpresa. Os abusos teriam acontecido em Ipatinga durante visita da menina à casa da mãe dela. Porém, a suspeita dos abusos só foi descoberta na escola onde a criança estuda. Consta na ocorrência da polícia militar que a menina chegou na escola reclamando de dores nas partes íntimas. Os funcionários, quando retiraram a fralda da criança, perceberam que o local estava bastante vermelho. E diante da suspeita de abuso, chamaram a polícia militar. O conselho tutelar de Santana do Paraíso acompanha o caso, mas não quis comentar sobre o assunto. A polícia civil de Ipatinga abriu inquérito para apurar a denúncia de estupro de vulnerável. A avó pede por justiça. E a gente não sabe como vai fazer. Então eu vou fazer um apelo ao senhor juiz, aos delegados, aos promotores de justiça, que a gente lutou há tanto tempo. O drama da menina começou há três anos. Ela tinha apenas 11 meses quando teve as pernas e um dos braços quebrados. À época, o Ministério Público denunciou a mãe e o ex-padrasto de agressão. O acusado ainda está foragido. A mãe foi absolvida da acusação, mas perdeu a guarda da criança. O pai da menina é quem tem a custódia definitiva da filha. Ele disse não saber mais o que fazer para proteger a criança e teme que o pior possa acontecer. Minha cabeça não está aguentando mais. Eu não estou aguentando mais esse tipo de situação. Eles vão fazer justiça na hora que minha filha morrer. Na hora que o dia vai para o caixão. Só isso. E como é que nós ficamos? Como é que a família fica?